Música Nós vamos tocar História de Amor História de Amor, não tem anjos nem demônios História de Amor História de Amor de quem é? É minha, minha composição É uma história, na verdade isso é um amor fraterno A mina amava demais Ela quis tanto o rapaz aí que ela enterrou ele no quintal Ave Mas a música é bonita, viu? Vamos lá, vamos lá Não tem tragédia nenhuma, ela quis ele pra ela Vamos ver, vamos ver, vamos ver Garota estranha, sabia tudo Falava sobre medicina e conversas de bar Queria tanto, passamos dias E nem Van Gogh poderia expressar Queria mais do que eu Poderia lidar Queria o meu corpo sempre Para o seu ego elevar E uma pá de terra cai E uma pá de terra cai Dias estranhos, sentia frio Não conseguia meu corpo levantar Havia peso, havia terra Não conseguia me virar Queria ver a luz do sol Eu só quis amar Queria que você não me deixasse No seu quintal E uma pá de terra cai E uma pá de terra cai E uma pá de terra cai Dias estranhos, sentia frio Dias estranhos, sentia frio Não conseguia meu corpo levantar Havia peso, havia terra Não conseguia me virar Queria ver a luz do sol Eu só quis amar Eu só quis amar Queria que você não me deixasse No seu quintal E uma pá de terra cai 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 Obrigado.